Vamos a mais uma aula da série interpretando frases em japonês. A gente pega uma frase, destrincha ela, apresenta para você todo o vocabulário e todas as estruturas. Vamos lá, na frase de hoje temos o seguinte. Kaki-jun o hitotsu hitotsu oboeru noa taihen ni omoimasu ga, kanta ni oboeru kotsu wa aru dechou ka? Mais uma vez. Kaki-jun o hitotsu hitotsu oboeru noa taihen ni omoimasu ga, kanta ni oboeru kotsu wa aru dechou ka? Pode-se achar que é complicado aprender as ordens de traço uma por uma, mas será que há alguma dica para aprender facilmente? A gente começa com essa palavra aqui, kaki-jun, que significa ordem de traço, se referindo à ordem do traçado do hiragana, do katakana, do kanji, da língua japonesa como um todo. Ela é derivada do verbo kaku, que significa escrever, junto com jun, que significa ordem, significa sequência. Então, kaki-jun é a ordem de traço. Temos aqui a partícula o, vou falar dela na hora que a gente chegar no verbo, e depois temos a palavra hitotsu hitotsu, que significa um a um, ou um por um. Ela apareceu escrita no artigo de onde eu tirei, assim, hitotsu, com o primeiro em kanji, e o segundo em hiragana, mas dá na mesma, não tem diferença. Existe das duas formas, e o autor aqui em questão optou por escrever assim. Às vezes pode até ter sido assim que o teclado dele converteu, ele nem olhou, e está tudo bem, porque a ideia é devidamente transmitida. Aí depois temos o verbo oboeru, que significa aprender, significa aprender num sentido mais de memorizar, tá? Então, aprender. E quem aprende, aprende alguma coisa, por isso que nós temos aqui a partícula o. Então, quando eu falo kaki-jun o, oboeru, estou falando aprender a ordem de traço, ou a ordem de escrita, né? E aí, entre a palavra com a partícula e o verbo, foi colocado hitotsu, hitotsu, que dá a ideia do um a um, ok? Depois temos aqui partícula no e partícula wa. Por que que isso acontece? Pelo seguinte, o que que a partícula wa faz? Você está vendo essa aula, você já estudou um pouco sobre ela, né? Porque essa aula é um pouco mais intermediária. A partícula wa indica o assunto principal da frase, sobre o que que a gente está falando, sobre o que que a gente vai trazer informação, o tópico da frase, né? Por exemplo, se a frase começasse com kaki-jun a, então falando sobre a ordem de traço, né? Só que aqui, ela continua tendo esse sentido, né? Não muda o significado da partícula, só que ela está sendo aplicada a uma frase inteira. Então, o assunto principal, o que vem depois, é essa frase inteira aqui, que é aprender um a um a ordem de escrita, né? Então, como o tópico da frase, o assunto principal é a frase inteira, é tudo isso daqui, Eu não posso colocar direto, a partícula wa não pode vir assim, após um verbo direto, Precisa ter a partícula no, se não tiver, vai estar errado, tá? Então, kaki-jun wo hitotsu hitotsu oboeru no wa, Então, falando sobre aprender um a um a ordem de escrita, Aí ele vai falar alguma coisa sobre esse ato, que ele fala aqui, ó, Taihen ni omoemasu, vou parar por aqui, tá? Depois eu explico esse gado final. Taihen ni omoemasu. Vamos começar pelo verbo. A gente tem aqui o verbo, omo, que significa achar, pensar, sentir. E aí existe a forma potencial no japonês, que dá a ideia de poder fazer aquela ação, Ser possível fazer aquela ação. Então, esse verbo na forma potencial fica omoeru, Que vai dar um sentido de poder achar, poder pensar, poder sentir. E aí, uma vez na forma potencial, ele pode ir para a forma masu também, omoemasu, né? Mesmo significado, só que fica mais formal. Então, é daqui que dá a ideia de pode achar, pode pensar, né? E aí, taihen ni omoemasu, pode pensar dificilmente, pode pensar que é difícil, pode achar que é complicado. A palavra taihen significa complicado, difícil, tenso, às vezes até emergência, emergencial, né? Então, taihen ni omoemasu, pode pensar que é difícil. Pode pensar que o que é difícil? Aprender um a um a um, a ordem de traço, né? O tópico da frase, o assunto principal, o que veio antes da partícula o a. Aí temos a partícula h aqui no final. Aí é uma estrutura que, quando a partícula h está depois do verbo, ela dá essa ideia de mas. Temos aqui o mas na frase, né? Ou seja, uma frase é meio que oposição à outra. Acontece uma coisa, mas acontece outra, né? Então, aqui dá a ideia de pode-se pensar que é difícil, tá? Pode-se pensar que é difícil aprender um a um a ordem de traço. Mas, aí acontece isso aqui. O que que acontece aqui? Kantan ni oboeru kotsu wa aru no de shou ka? Vamos começar com kantan ni. Kantan significa fácil. E aí quando eu falo kantan ni, dá a ideia de facilmente. Tranquilamente, tá? Aí depois temos o verbo oboeru de novo, né? Só que ele tá assim, ó. Kantan ni oboeru. Isso significa aprender facilmente, né? E aí temos ali a palavra kotsu. Que significa uma dica, uma sacada, um insight, né? E aí o que nós temos ali é frase adjetiva. Quando a frase caracteriza a palavra. Então tá assim, ó. Kantan ni oboeru kotsu. Uma dica para aprender facilmente, né? Aprender facilmente está caracterizando a palavra dica, kotsu, né? Então, kantan ni oboeru kotsu. Uma dica para aprender facilmente. Aí temos de novo a partícula wa. Então, falando sobre a dica para aprender facilmente. Nós temos o verbo aru, que significa ver, estar, existir. E esse no deixou o ka, no final. Eu poderia até ir a fundo nele e tal. Mas uma maneira mais fácil de você aprender é será que... Então, quando eu falo aru no deixou o ka, eu tô falando será que há ou será que tem, ok? Então, ó. Kaki jun wo hitotsu hitotsu oboeru noa taihen ni omoyemasu ga. Então, pode-se pensar que é difícil aprender um a um a ordem de escrita. Mas, kantan ni oboeru kotsu wa. Então, uma dica para aprender facilmente. Alu no deixou ka? Será que há? Será que tem? Essa foi a frase, ok? Então, você pode revisar aqui frase adjetiva, aprender novos vocabulários. Talvez seja novo para você essa questão aqui, né? De usar a partícula wa numa frase inteira. E para isso a gente tem que colocar a partícula no. E a forma potencial aqui também, né? Que é uma coisa que apareceu. Tá vendo que são todos os elementos que você precisa estudar japonês. Para você conseguir entender uma frase como essa. Não basta simplesmente jogar as palavras num dicionário. Você tem que conhecer a forma verbal. Não são muitas, mas você tem que conhecer todas, né? E esses detalhes que eu chamo de estruturas, né? Que são esses padrões. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Deixa seu comentário aí com as suas dúvidas ou dizendo o que você achou. Tchau, tchau.